Nas últimas semanas tenho andado envolvido com um novo projeto. Trata-se de uma nova turvina de elevação de água que irá fazer a água subir para um depósito com a finalidade principal de fazer regras por gravidade. Mas, para além disso, o sistema irá fazer com que a água esteja sempre em circulação, fazendo girar uma roda de água e ao mesmo tempo, sempre que haja algum vento, o barulho de água a cair será uma constante, tornando a minha chácara ainda mais agradável, se assim se pode dizer, pois o ruído provocado pela água é por muitas pessoas, entre as quais me incluo um barulho repousante. Por agora, não posso dar mais pormenores sobre o projeto por absoluta falta de tempo, porque este novo trabalho tem-me ocupado imenso tempo e, para além da minha chácara, tenho de cuidar de muitas outras coisas. Quando o projeto estiver concluído, postarei um ou mais vídeos mostrando todos os pormenores da construção. Como isto tudo é feito só por mim, sem a ajuda de ninguém, tanto o projeto como depois a edição das filmagens que tenho estado a fazer, vão-me tomar muito tempo. E essa é a razão por estar agora a postar poucos vídeos. Obrigado por assistirem. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.